Num ambiente e conjuntura de guerra, dominada pela marca do fascismo, mobilizada pelo movimento golpista, furiosamente golpista, é evidente que o ex-presidente Lula corre riscos de ser assassinado na prisão. É evidente, não são teorias da conspiração, são evidências lógicas. Antes desta reflexão, convido a que vocês deem seu joinha aqui neste vídeo, nos outros vídeos do nosso canal, inscrevam-se, ativem o sininho, compartilhem e comentem civilizadamente isso tudo de graça e ainda nos ajudando. E por favor, visitem o blog cartasprofeticas.org barra colabore e aí sim faça sua contribuição material, objetiva, para nos apoiar nesse projeto que reputamos de extrema relevância para o nosso país, para o nosso mundo e para cada um de nós. Hoje o nosso chimarrão profético vai gravado aqui para que eu seja um pouco mais objetivo na colocação que faço. Ora, o ex-presidente Lula é um preso político e é um sequestrado pelo imperialismo internacional que usou traidores da pátria, como Sérgio Moro, como Deltan Dallagnol e como todo complexo judiciário sustentado pelos impostos do povo brasileiro como procuradores, como promotores, policiais federais, juízes das várias instâncias passando por esse traidor mor da pátria, Sérgio Moro que comandou o judiciário brasileiro por um determinado tempo embora em decadência agora, ainda dita as regras do judiciário chegando a manipular o Supremo Tribunal Federal. Isso implica em enormes prejuízos para a nação brasileira com milhares e milhões de desempregados com centenas de milhares de empresas destruídas. O ambiente é de guerra, o ambiente é de afronta a tudo o que é bom que é o bem e que é digno do povo brasileiro. Então o ambiente é de conspiração, o ambiente é de assassinato. Além disso, a prisão do ex-presidente Lula sucede uma lógica de assassinatos. Em 2014, não houve um acidente simplesmente quando caiu o adião que matou o Eduardo Campos. Aquilo foi assassinato. E o dia em que isso for investigado e que as investigações forem publicadas isso será provado. Não é a teoria da conspiração. É uma construção lógica na leitura da realidade. Teori Zavascki, cujas ligações com a sua morte, com a causa da sua morte, com o seu assassinato, evidentemente desagradou os golpistas a serviço dos interesses imperiais americanos. Com Sérgio Moro na cabeça, também não morreu de acidente, mas por assassinato armado no avião dele. Isso será descoberto porque até o delegado que investigava esse caso foi morto, foi assassinado. Não é teoria da conspiração. É leitura lógica da realidade. Marielle Franco foi assassinada. Evidentemente foi assassinada aos olhos do Brasil e do mundo. Marielle seria candidata a senadora e venceria as eleições do Rio de Janeiro, provavelmente se cacifando para ser governadora do Rio em próximas eleições e até, quem sabe, a presidenta da república. foi assassinada. Quem a assassinou foram milicianos. Quem faz parte dos milicianos? Flávio Bolsonaro, que foi eleito, não por casualidade, mas foi eleito como não alzeria se Marielle tivesse disputado as eleições. Teoria da conspiração? Teoria da conspiração? Não. Construção lógica da leitura da realidade. Durante as grandes movimentações, juntando-me idiotas, bolsonomions que não existiam ainda, com boiadas sendo manipuladas nas ruas do Brasil desde 2013, os bonecos de pano e de papel de Lula e Dilma foram enforcados em viadutos, em São Paulo. Isso não é teoria da conspiração. Isso aconteceu. Portanto, a índole, a semente do assassinato de Lula já se movimentava na sociedade. E assim por diante, coloquem na lista, canselhe, coloquem na lista as centenas de lideranças trabalhadoras, principalmente no campo, que vêm sendo assassinadas. O ambiente é de guerra, o ambiente é de assassinato, o ambiente é de derramamento de sangue. Por que não visariam a morte de Lula? E uma pergunta que não se cala. Por que ele ainda não foi assassinado? Porque Lula tem lastros em bases sociais imensas no Brasil. Matar Lula seria convulsionar a sociedade brasileira, levando-a a uma guerra civil. E Lula tem lastros internacionais resistentes. Assassiná-lo seria implicar um escândalo mundial sem proporções. Não esqueçamos que os assassinos são sempre covardes. E eles medem as forças que têm. E eles não matam se não têm forças suficientes para se esconder, como se esconderam os assassinos de Eduardo Campos, como se esconderam os assassinos de Teori Zavascki, como se esconderam os assassinos e assassinas do reitor Cancellier, como se escondem os assassinos de Marielle. De Lula seria mais difícil se esconderem. Então, meus amigos e minhas amigas, não se trata de teoria da conspiração de forma irresponsável. O ambiente para o assassinato de Lula existe. E Lula está preso nas guerras dos sequestradores assassinos. Lula está na boca do leão. Lula está na frente de metralhadoras pontas a serem disparadas contra ele ou até de venenos a serem colocados nas suas bebidas e alimentos. Lula corre riscos de ser assassinado sem senhores e sem senhoras. Lula é alvo do mais coento ódio dos fascistas que nos desgovernam hoje. Para terminar, é bom que se pergunte. E aí? Só clarinadas de Lula lá, Lula livre, resolvem o problema para evitar o assassinato do ex-presidente? Será que uma mobilização aqui e outra mobilização lá enfrentam e impedem o assassinato do ex-presidente? Será que uma faixa aqui e outra faixa colar até mesmo essas mobilizações pequenas diante do Supremo Tribunal Federal impedirão o assassinato do ex-presidente? Claro que não. Um ambiente assassino como o nosso quando Hugo Chaves foi assassinado pelo imperialismo dentro de um hospital do exército bolivariano, por que Lula não seria assassinado? quando Fidel Castro sofreu atentados de mais de 3 mil atentados, por que Lula não sofreria atentado? E finalmente a última pergunta. Vamos esperar para depois nos darmos conta que o povo tem que de fato para as ruas mais do que foi no dia 14 de junho que foram cerca de 45 milhões com todos os boicotes inclusive de sindicatos centrais sindicais pelegos pelegas? É evidente que não há mais o que esperar. O povo tem que tomar as ruas deste país porque não é só a vida de Lula. É um projeto de nação. É um projeto de sociedade. É um projeto de Estado brasileiro que pode ser assassinado com ele. É a desagregação dessa sociedade por fim. Pode acontecer. Salvar Lula não é só salvar um complexo orgânico biológico e não é só salvar uma ideia como ele disse que é uma ideia hoje em todas as mentes e corações. É salvar o Brasil. É enfrentar a teoria da conspiração que não é uma teoria é uma prática instalada poderosamente na sociedade brasileira para destruir o Brasil. Esta é a grande chamada de hoje. Lula será julgado hoje no Supremo Tribunal Federal. O habeas corpus será julgado. Fizeram de tudo os milicozinhos empijamados marginais aliados desde sempre da ditadura do golpe do assassinato das prisões das torturas pressionarem de todas as formas para que não saísse o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula que se houver um mínimo de honradez na maioria dos ministros Lula ganhará no mínimo a prisão domiciliar mas mesmo assim ele correrá riscos. É preciso que o Brasil se levante é preciso que nós paremos de enrolação é preciso que nós paremos de disputas entre nós e nos juntemos numa grande união nacional e popular para salvar não somente Lula mas o nosso país. Abraços críticos e fraternos em cada um em cada uma de vocês e de nós e que ninguém solte a mão de ninguém. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.